Em 2014, 59,4 milhões de pessoas em todo o mundo foram obrigadas a deixar suas casas. Os dados são do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, que afirma que desde a Segunda Guerra Mundial o mundo não experimentava uma situação tão trágica como agora em relação ao deslocamento forçado. Os motivos são guerras civis, conflitos armados e perseguições por conta de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Desse total, 19,5 milhões são refugiados e parte deles vive no Brasil. Com o crescimento dos pedidos de refúgio para o Brasil, o Ministério da Justiça anunciou mudanças no Conselho Nacional para os Refugiados. O governo brasileiro passou a colocar em prática uma série de medidas para desburocratizar a recepção e o acolhimento dos refugiados. O novo sistema prevê consultas às embaixadas dos países de origem e a monitoração da situação dos estrangeiros que solicitam refúgio. O governo federal também dialoga com os estados para unificar as políticas públicas de moradia, adaptação e o direito de trabalho dos refugiados. Em relação a situações que, por razões humanitárias ou pessoas que, por razões humanitárias, vêm ao Brasil, nós temos programas. Nós temos desenvolvido vários programas, por exemplo, em relação aos haitianos, que nós temos recebido no Brasil e buscado não só alternativas de emprego, mas também alternativas de adaptação à língua e de melhoria das suas condições. Isso é uma realidade, ou seja, quando você abriga uma pessoa em solo brasileiro, não basta apenas reconhecer o direito de permanência, mas você tem que buscar a sua inserção social. Para isso, você precisa desenvolver programas e, ao mesmo tempo, buscar uma conscientização de todos os cidadãos e que seres humanos devem ser tratados sempre com dignidade. Nos últimos quatro anos, dobrou o número de refugiados no Brasil. Segundo dados do Comitê Nacional de Refugiados do Ministério da Justiça, o CONARE, eram 4.218 em 2011. Atualmente, são 8.400, mais de 12.000 solicitações de refúgio no Brasil ainda aguardam julgamento do CONARE. Segundo o órgão, 2077, o maior contingente de refugiados já aceitos vem da Síria. Somados angolanos, colombianos e libaneses, já são mais de 3.000 e 844 são do Congo. É o caso de Barebo Anarque Xangalula, que saiu do país africano por causa da guerra e atualmente mora em Brasília. Ele conta que chegou em 2011 e que logo pôde trabalhar. Cheguei aqui no Brasil, teve um pouco de tempo para conseguir minha documentação como refugiado. Um ano. Barebo a lembra que no primeiro ano também lecionou francês, a língua oficial do Congo, e que isso o ajudou a aprender rapidamente o português. Aos 50 anos de idade, ele diz que teve no Brasil uma segunda chance para recomeçar a vida, com direito a estudar. Consegui papel para estudar. Até agora estou fazendo minha faculdade no UNB. Isso é um avanço muito grande aqui no Brasil, para falar com todo mundo. Qual o curso? Estou fazendo ciência política.